Olá, estamos aqui acompanhando mais uma das minhas obras aqui na cidade de Ariranha. Você sabia que é possível fazer um financiamento na modalidade terreno e construção sem ter o terreno? Isso mesmo, através de recursos obtidos pela Caixa Econômica Federal, te ajudamos na escolha do terreno, quitamos o terreno e construímos a sua casa e você irá pagar apenas a parcela do financiamento da casa pronta. Em um meio lote é possível com parcelas a partir de R$ 490. Te convido a entrar em contato comigo agora mesmo e fazer já o seu orçamento. Lembrando que para este mês, fechando conosco, você vai ganhar uma garagem de 15 metros. Olha só que maravilhoso! Entre em contato comigo agora mesmo. Construtora União, você sonha? Nós realizamos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho